Rosélia, qual a importância deste curso aqui para o município de Pedreiras? É extremamente importante porque esse curso vem com uma missão de implantar o núcleo de segurança do paciente e a comissão de controle, com vista a reduzir a incidência dessas doenças e proteção da saúde das pessoas que procuram servir saúde das duas, aliás, na verdade, são duas regiões de saúde. Estamos aqui nesse curso, regional de Bacabal e regional de Pedreiras. Essa questão da infecção hospital, ela acontece com mais frequência? Tem acontecido com frequência no estado? Tem acontecido, a gente consegue monitorar essa infecção a nível estadual para quem tem comissão implantada e para quem notifica os indicadores. E nessa região a gente precisa implantar exatamente essa comissão que não existe ainda na regional, uma comissão de controle e núcleo de segurança implantados. É uma região que precisa realmente de implementar isso. Então os profissionais da saúde tem que ter mais cuidado em relação a isso? Isso, nós estamos exatamente capacitando para que ocorra a melhoria das ações de prevenção, melhoria das condições dos trabalhadores, dos serviços de saúde. Marcos, esse curso aqui para a região do Médio Marinho é de grande importância, né? Isso, é de suma importância porque vai trabalhar direto dentro das unidades hospitalares, naquelas que tem CCIH, que são as comissões de infecção hospitalar, montadas já, e aqueles hospitais que não têm as comissões, fortalecendo e dando toda a sustentabilidade para a criação dessas comissões de infecção hospitalar dentro das unidades hospitalares, tanto públicas quanto privadas. Isso é de suma importância que atinge diretamente a segurança daqueles pacientes que são atendidos nessas unidades. Então você tem aí um controle de infecção hospitalar e isso automaticamente gera mais segurança para os pacientes atendidos nessas unidades. De que forma a Regional de Saúde está contribuindo para que seja realizado esse treinamento? Isso, esse treinamento é uma realização da Secretaria Estadual de Saúde, através do setor de vigilância, né, da Secretaria, em parceria com a Regional. A gente dá todo o suporte, acompanha junto, né, nós somos um segmento só, nós somos SES, nós somos Secretaria Estadual de Saúde. Estamos apoiando e dando aí oportunidade para os 13 municípios, não só os 13 municípios da nossa região, mas também estamos recebendo aqui a Regional de Bacabal, que aproveitou, estamos fazendo aqui esse treinamento, a gente tem esse espaço aqui numa parceria com a UEMA, aproveito, agradeço aí a professora Carmen por estar sempre nos apoiando nos eventos da Regional. E temos aqui também a Regional de Itapecuru, alguns municípios da Regional de Itapecuru também, aproveitando aí essa troca de conhecimento da SES, através da vigilância, do setor de vigilância da Secretaria Estadual de Saúde, que está proporcionando em parceria com a Regional esse evento de capacitação e troca de informação e conhecimento, que isso é sempre importante. É muito dinâmico, as portarias ministeriais, as resoluções são muito dinâmicas, as coisas vão mudando, né, a legislação na área da saúde vai mudando muito rápido. Então é importante você também estar mudando, estar aprimorando e estar capacitando esses profissionais, que a gente também ainda tem a problemática da rotatividade desses profissionais nos municípios. Então é interessante esse treinamento ser contínuo e constante.